Uma coisa até que eu ensino no curso, no curso do TCC de marketing digital, e que isso foi algo que parecia tão simples, mas depois de eu treinar três pessoas, eu vi que era simples pra mim, mas que pras outras pessoas não era. De você achar o ângulo perfeito da foto. Achar o ângulo perfeito da foto. Por que tem fotos que chamam atenção pra caramba, que passa no feed e aquilo fixa na pessoa, e por que que tem fotos que, gente, é a mesma foto, mesmo produto, mas tem fotos que não tem, assim, não chama nada a atenção. Por quê? Por que que isso acontece? Ângulo da foto. Então, me diz uma coisa. Você imagina só, gente, o tanto que fotógrafo profissional não estuda, não se aprofunda em ângulo de foto pra caramba, né? Então, claro que a gente vai tentar chegar um pouco próximo, assim, do que eles fazem, mas isso muda radicalmente. Então, você começar a observar o que... Como as pessoas tiram foto? Que ângulo que as pessoas tiram foto? E eu tô falando... Nem tô falando de pet shop, eu tô falando de, sei lá, de uma frutaria. Como que alguém que tem uma frutaria tira foto legal de fruta, que chama atenção? Como que essa pessoa faz? Como que essa pessoa consegue chamar atenção nisso? Como alguém que trabalha, por exemplo, sei lá, uma mecânica. Como que uma mecânica constrói conteúdo nas redes sociais? Então, assim, você começa a observar redes sociais de destaque e o que essa pessoa tá fazendo pra chamar atenção. E você pode aprender com isso e trazer isso pra dentro do seu mundo.